Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à série Fronteiras Coletivas do podcast GIF. O GIF é o grupo de institutos, fundações e empresas e nós somos uma associação de investidores sociais no Brasil. Quem fala aqui é a Erika Sais. Eu sou pesquisadora e colaboradora do GIF, aqui com o chapéu de coordenadora geral do 11º Congresso GIF e esse é o primeiro episódio da nossa nova temporada. A gente começa agora essa série de episódios que é parte da programação do 11º Congresso GIF, Fronteiras da Ação Coletiva. Essa série tem o apoio da Louds Foundation. O Congresso é o principal encontro sobre investimento social e filantropia do Brasil e vem acontecendo desde agosto do ano passado. A programação está toda no nosso site e vocês podem acompanhar também no nosso canal do YouTube. Em 2020, o GIF comemorou o aniversário e a gente vai falar também sobre esses últimos 25 anos. A nossa criação formal foi em 1995 e a data de 1995 não é à toa, já que o GIF surgiu a partir de um dos marcos históricos mais importantes das últimas décadas no Brasil, que foi a Constituição de 1988. Mas antes da gente começar, um aviso importante. Lembre de buscar Podcast GIF no seu aplicativo de podcast preferido e se inscreva para receber alertas de novos episódios. Pronto, agora vamos lá. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre o panorama, o contexto e os desafios para a filantropia, o investimento social e a ação cidadã aqui no Brasil. A nossa ideia para esse episódio também é olhar para os últimos 25 anos e entender os avanços, os aprendizados e as maiores dificuldades do setor desde 1995. Eu sei que 25 anos é muito tempo para cobrir num programa de 30 minutos. E para me ajudar nesse desafio de sintetizar 25 anos em um podcast, me acompanha no episódio de hoje, a NECA Setúbal. A NECA é cientista social pela USP e mestra em ciência política e doutora em psicologia pela PUC. Atualmente, ela preside o Conselho da Fundação TIT Setúbal, fundada por ela mesma em 2006, e também é a presidente do Conselho de Governança do GIF. A NECA mediou a mesa de abertura desse nosso congresso sobre as fronteiras da ação coletiva em agosto do ano passado. E nesse momento onde a gente vive uma tensão... Naquele dia, ela explicou muito bem sobre a importância e o papel da sociedade civil no momento atual. O papel da sociedade civil tem se mostrado fundamental. Tanto as fundações, institutos e empresas que o GIF representa, mas também muitas organizações da sociedade civil, coletivos, pessoas, empresas. Você pode assistir a essa mesa inteirinha no site do Congresso, congressogif.org.br, ou no canal do GIF no YouTube. Mas a ideia aqui hoje é aprofundar um pouco mais o assunto. Partindo do começo, eu perguntei para a NECA sobre as mudanças na filantropia. E também quais foram os motores dessas mudanças. Vocês vão ouvir agora esse papo que tivemos em novembro do ano passado. E não estranhem se o áudio mudar um pouquinho. É que a gente gravou das nossas casas por conta da pandemia. Houve uma conscientização, um amadurecimento do setor que foi se profissionalizando. Vamos lembrar, nós saímos de um momento onde nós tínhamos a sociedade civil como movimentos sociais ou muito ligada a filantropia às igrejas. A partir da Constituição de 88, eu acho que houve uma explosão da sociedade civil. este olhar da caridade e este olhar também de movimentos sociais, ele se amplia para um olhar de investimento social privado. Ou seja, para um olhar de uma filantropia que vai buscar uma formação pela cidadania. Então eu diria que saímos de uma visão muito assistencialista e de caridade para uma visão de formação de cidadania. Passa a haver cursos na academia para formação de gestores, nesse terceiro setor. E ele vai se profissionalizando e buscando atuar em diferentes frentes. Desde o início, a educação foi o setor com maior aderência das fundações e das empresas para apoiar e para atuar. Então a educação é sem dúvida o setor que tem o maior amadurecimento das ações filantrópicas e é o setor que até hoje representa 80% do apoio do GIF. Então você trouxe várias coisas na sua fala agora, né? Conta para a gente quais você acredita que foram os principais avanços. E o que para você ainda parece se impor como desafios do setor? Eu acredito que os avanços, que foram muitos, o primeiro deles eu vou reforçar que seria a profissionalização. E ele vai amadurecendo tanto no seu olhar para as questões sociais ao longo desses 25 anos, como nessa profissionalização. Então esse eu acho que é o primeiro ganho. O segundo ganho, que eu acho que é um avanço grande, o fato de ser marcado por fundações empresariais, ele traz algumas ferramentas como avaliação e monitoramento, que eu acho que foram ferramentas fundamentais para o avanço do setor, né? Antes havia muito uma mentalidade de que, bom, eu estou fazendo o bem, então eu não preciso prestar contas para a sociedade, eu não preciso ser avaliado. E com isso a gente navegava muito no escuro. O terceiro avanço muito grande foi o conhecimento das empresas e das fundações empresariais, das organizações de base, né? E com isso as fundações foram entendendo e se apropriando deste olhar social e desta forma de atuação também das organizações de base e conseguindo atuar levando em conta esse olhar que é um olhar diferente de quem está atuando diretamente no território, né? E por fim, eu acredito que um avanço muito importante, e aí ele vai ser muito mais marcado depois da pandemia, mas já antes da pandemia já havia uma forte indicação de uma necessidade de atuação mais em conjunto entre as fundações. E aí, de novo, quem liderou mais esse processo foi o setor da educação, porque depois de tantos anos atuando na educação, quais eram mesmo os resultados? Acho que essa pergunta levou-os a rever um pouco a sua forma de atuação. É, de fato, é super interessante olhar para a educação, porque ao ser a principal agenda do setor e a gente ter tanta história já em educação, os exemplos mais redondos de colaboração estão nessa agenda. Mas aí eu ia te perguntar sobre os desafios, né? Você trouxe aí os destaques dos avanços e o que você acha que a gente ainda tem como desafios prioritários? Bom, os desafios são enormes, né? Porque nós temos uma sociedade extremamente desigual e, sem dúvida, é, na minha opinião, juntamente com as questões raciais, os maiores problemas que a gente tem que enfrentar enquanto setor da filantropia, enquanto investimento social privado. O que eu diria, né? Eu diria que o olhar para as desigualdades leva um olhar para os territórios. Eu acho que os territórios periféricos das grandes cidades, os territórios rurais, os territórios indígenas e quilombolas. Pensar políticas que levem em conta os diferentes territórios e as diferentes regiões do Brasil e as suas potencialidades e as suas necessidades. Elas são diferentes. E aí, chego para o segundo desafio que eu acho, que é um olhar de uma forma mais sistêmica, mais integrada e um olhar mais inclusivo. E aí eu cito um exemplo, que é o Pacto das Cidades Justas. Tem quase 30 organizações que são signatárias do pacto. A ideia é pensar uma nova cidade, que possa ter este olhar sistêmico, integrado e inclusivo, buscando este novo olhar, com um novo formato de uma atuação urbana em questões fundamentais que levem em conta todos esses elementos que eu citei. De fato, a gente tem visto cada vez mais iniciativas como o Pacto pela Cidade Justa, juntando aí um monte de gente para pensar um tema e as soluções. A gente vai falar um pouquinho mais dos desafios que você trouxe, Neka, mas antes de aprofundar um pouco mais, eu queria fazer uma pergunta aqui de uma coisa que você trouxe lá no começo, quando você estava falando dos avanços desses últimos 25 anos, quando a gente passou a olhar para o setor com esse olhar de investimento social, e aí do termo que foi cunhado, investimento social privado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nos últimos anos a gente vem fazendo um movimento, não sei se contrário, mas um movimento dessa reaproximação com o termo filantropia, e com tudo que vem junto com o termo filantropia. E como esse é um episódio sobre panorama do setor, seria legal você falar um pouco sobre esses dois termos, em que medida que eles estão conectados, se conversam, enfim, um pouquinho dessa história também. Pois é, o Brasil e alguns países da América Latina, se apropriaram e adotaram o termo investimento social privado para falar da filantropia. Então, para se contrapor, olha, não queremos ser assistencialistas, esse grupo de organizações que acabaram por criar o GIF, mas que passaram alguns anos, bem o início dos anos 90 nessa discussão, chegaram a esse conceito. Porque vinham de empresas, de empresários, muitos deles. Então, foi uma forma de marcar territórios. E acho que isso foi muito importante, porque realmente isso muda um pouco a chave da cabeça. Eu acredito que os termos, a palavra, têm uma força. Por que acho que a gente volta na filantropia? Acho que a gente já ultrapassou este momento. Já nos diferenciamos, enquanto setor, já nos diferenciamos de uma atuação apenas assistencialista e com este olhar mais religioso. Mas voltamos com o termo filantropia por dois motivos principais. Primeiro, para reforçar a cultura da doação. E eu diria que o outro momento é bem atual, que foi com a pandemia. Como todos falam, descortinou as desigualdades, a precariedade das nossas favelas, das nossas periferias. E, portanto, trouxe a questão da fome. E a fome é assistencial. Ninguém vai esperar se formar, entrar na faculdade, ou entrar na escola. A fome é para ontem. Então, é bem interessante quando eu fico pensando em ter este olhar e entender por que as coisas aconteceram, quais foram as implicações e por que volta. Eu gosto de pensar desse jeito. Eu vou trazer uma pergunta que tem a ver também com um outro marco de comemoração, né? Porque, além de presidir o Conselho de Governança do GIF, você também fundou e preside o Conselho de Governança da Fundação Tid Setúbal, que também se aproxima de um marco, que é a comemoração dos seus primeiros 15 anos. Então, eu queria que você contasse para a gente quais foram os aprendizados que esses 15 anos trouxeram para a Fundação. E aí, dialogando um pouco com tudo isso que você traz mais panorâmico, né? Em relação ao desenvolvimento do setor no Brasil. Bom, a gente iniciou a Fundação Tid Setúbal com um olhar de desenvolvimento local numa periferia da Zona Leste da cidade de São Paulo. E foi uma forma da família, é uma fundação familiar da minha família, fazer uma homenagem à minha mãe, Tid Setúbal, porque ela atuou como primeira dama da cidade quando meu pai foi prefeito e atuou de uma forma muito consistente na Zona Leste. Isso foi nos anos 70, tá? E a gente chega com muito olhar do desenvolvimento local, né? Então, atuar em São Miguel, não só naqueles equipamentos, mas naquela região de desenvolvimento local. E a gente chega aí com os três pontos que eu acho muito importantes, que foi, primeiro, escuta. E a gente fez uma escuta com o Ibope, uma pesquisa com o Ibope, e com uma escuta de todas as lideranças locais. O outro foi acreditar na potência da periferia. Então, a gente, desde o início da fundação, a gente trouxe coordenadores de projetos, pessoas que eram do território. E o outro ponto era fazer com a comunidade e não fazer para a comunidade. Então, esses três aspectos, a gente está desde o início. E a gente trouxe isso no decorrer desses 15 anos e continua isso com muita força. Então, a gente traz como aprendizado essa evolução de que o território continua sendo um ganho muito grande nosso de experiência com o território. Então, é enfrentar essas desigualdades e apoiar projetos de outras periferias e tudo, mas não esquecendo esse olhar do território. Então, eu acho que isso foi um legado que a gente teve, de ter esse olhar nos dez primeiros anos da fundação, que é muito forte. A gente traz isso com a força. E aí, foi um enorme aprendizado e ganho meu foi ter esse olhar a partir do território. Obviamente, não como uma moradora do território, nem é isso que eu estou falando, mas como uma instituição, então, uma fundação, que está falando de investimento social privado, mas que é parceira no território e do território. Então, sair do olhar do centro expandido, do Itaim, que é a sede nossa, para a periferia, ou ter o olhar de lá para cá. Faz muita diferença. E eu acho que eu, pessoalmente, aprendi isso. E acho que o aprendizado, outros aprendizados, foi abrir espaços para que essas vozes periféricas, elas falem por elas mesmas. Por outro lado, também amplificar as vozes dessas pessoas. A NECA comentou sobre como os últimos anos evidenciaram uma necessidade cada vez maior de colaboração. Colaboração entre quem faz investimento social e também colaboração entre a filantropia e o poder público. A filantropia colaborativa entre os atores do setor é um tema que tem estado cada vez mais presente. Ela é uma oportunidade de enorme aprendizado para os doadores. Além disso, ela ajuda a validar a tomada de decisões, dá legitimidade para as agendas de atuação, amplia a possibilidade de recursos, confere mais eficiência na aplicação deles, aumenta a nossa capacidade de assumir riscos, evita a duplicidade de esforços, entre vários outros potenciais benefícios. A gente falou bastante sobre esse tema na mesa de filantropia colaborativa que aconteceu em agosto no Congresso GIF. E você também pode se aprofundar nesse tema baixando o livro Filantropia Colaborativa que o GIF lançou e que também participei como pesquisadora e autora e que está disponível na Sinapse, a nossa biblioteca virtual. Bom, eu aproveitei o gancho da NECA para perguntar justamente sobre colaboração. Tanto entre os atores do setor, o que a gente vem nomeando de filantropia colaborativa, como na colaboração com os demais setores. E aí, com um destaque especial para o setor público. Ela falou sobre o que falta para avançar e quais são os principais desafios. Os desafios são enormes. Então, nesse sentido, eu acho que não é mais possível pensarmos em ações isoladas. O impacto para enfrentar os desafios, ele exige colaboração. E a pandemia mostrou isso de uma forma muito clara e com resultados muito bons. Então, eu acredito que isso vai perdurar esse olhar e também com as políticas públicas. Então, também, o Brasil precisa de escala e o setor filantrópico não tem condições de ter essa escala. Não é fácil nem de uma forma horizontal, porque as fundações estão mais acostumadas a atuar dentro dos seus projetos, com a sua cultura e também com o setor público. E eu tenho falado muito que, às vezes, enquanto do lugar do terceiro setor, a gente fala não, porque não funciona, tem uma burocracia em relação ao setor público. É um pouco a verdade, mas um pouco também é muito desconhecimento da nossa parte de como funciona o setor público. A gente tem que conhecer as leis, a legislação, tem licitação, tem uma série de passos que são importantes. Eu também acrescentaria a importância da atuação do setor, das fundações, dos institutos, com a ponta. Eu acho que a gente se reconectou de uma forma mais forte com as organizações que estão nos territórios. E aí, de novo, não é fácil, não, porque as organizações de base têm também a sua cultura que é muito diferente da cultura do investimento social privado. Nós não podemos mais pensar políticas públicas sem estar trazendo essas lideranças periféricas no desenho, no acompanhamento e na avaliação das políticas. Agora, não dá para dissociar a filantropia e o investimento social do atual momento histórico em que o país se encontra. E quando a gente pensa nisso, um debate certamente importante é sobre como fortalecer a nossa democracia. Nesse trilho do Congresso do GIF, já tivemos uma mesa que falou justamente sobre isso, a mesa Filantropia, Cidadania e Democracia, que buscou traçar um panorama do nosso momento atual nesse tema e a relação da filantropia com isso. Você pode conferir no site do Congresso a íntegra dessa conversa. E a verdade é que não tem como pensar em solidariedade sem garantir direitos básicos. Ao mesmo tempo, a gente tem visto nos últimos anos esses pilares democráticos sendo diversas vezes desrespeitados. Pensando na atuação da sociedade civil, ela foi muito atacada por declarações e decisões governamentais, limitando a sua atuação, o que é bastante preocupante. E é por conta disso que discutir nossa democracia se tornou tão importante e vem ganhando espaço, inclusive, no âmbito do setor. E eu também perguntei isso para a NECA. A democracia como agenda tem estado mais presente na filantropia? É um tema importantíssimo. No Brasil, tanto as empresas como as fundações não têm esse hábito de se pronunciar e se posicionar publicamente. No entanto, acho que dado o governo federal ter uma postura muito contrária às organizações da sociedade civil, inclusive às fundações e institutos, este posicionamento das organizações começa a acontecer. Então, eu vejo, e o GIF tem atuado muito nessa direção, a importância, assim, enorme das fundações buscarem se posicionar claramente na defesa da sociedade civil, na defesa da democracia. E uma democracia plural. Sem dúvida, na minha opinião, as empresas e a filantropia têm um papel muito importante neste momento. porque a sociedade civil hoje tem de novo, como teve no início da década de 90, depois da Constituição, um papel fundamental em todas as mudanças que nós estamos vendo acontecer no mundo e no Brasil, especificamente, na defesa de uma democracia robusta e de uma democracia que se paute pelo princípio do diálogo, da tolerância, da diversidade. Você acha que hoje a filantropia tem atuado com o tema democracia, para além do que você trouxe, da importância de se posicionar, enfim, você acha que a gente caminha na direção de termos mais atores da filantropia investindo em democracia como uma agenda de atuação? Então, a minha resposta é sim. E aí eu vou dizer que são dois níveis de atuação, mas também intencional, tá? O primeiro nível que muitas fundações, especialmente fundações empresariais que não querem ou não podem se posicionar publicamente, tem uma atuação de apoiar os atores que estão no território, nos movimentos sociais, em organizações militantes, de militantes, de ativistas que estão defendendo a democracia. Então, uma forma de atuação é apoiar esses grupos. E o outro, eu vejo um processo cada vez mais ganhando força de mais fundações se posicionando e buscando atuar mais diretamente na pauta da democracia, sabe? Assim, direto, assim, apoiando diretamente organizações que tenham intenção da defesa da democracia. Mas é um processo, acho que ainda está longe de ser a maioria, mas acho que é um processo e a nossa experiência no GIF também tem mostrado durante o Congresso que as mesas onde a gente trouxe esse tema ou as mesas onde a gente trouxe pessoas que não são da filantropia, mas estão nos espaços mais ativistas, tiveram uma escuta muito grande das fundações, né? Então, acho que os profissionais que estão nas fundações estão cada vez mais sensíveis a esse tema, mas isso é um processo e é, tem o caminho dele, né? Não é de um dia para o outro. A NECA falou também sobre a relação entre filantropia e equidade racial. De fato, não dá para falar do panorama atual do setor sem trazer esse debate. Acontece que a questão racial é um dos principais desafios para a gente superar aqui no país. Para vocês terem ideia, os negros são 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Eles são também 71% das vítimas de homicídio e ainda 61% da população carcerária. E esse buraco é tão embaixo que somente 3% das pessoas se declaram abertamente racistas, enquanto 91% dos brasileiros reconhecem que o Brasil é um país racista. Quer dizer, todo mundo é racista e ninguém é. Olhando para a filantropia e para o investimento social, os dados do último Censo GIF nos contam que apenas 10% das organizações respondentes enfocam a população negra em seus projetos e programas. Então, se temos um longo caminho a percorrer enquanto sociedade nesse tema, temos também no setor. Podemos ter um papel estratégico em diferentes frentes de atuação. Podemos incluir o tema de forma transversal, seja qual for a área de atuação. podemos desenvolver estratégias internas, podemos fortalecer lideranças negras e estimular o empreendedorismo negro. Isso só para dar alguns exemplos. No GIF, essa agenda tem estado cada vez mais presente e o debate que fechou a programação do Congresso em 2020 trata justamente desse tema. Eu convido você a ouvir nas nossas redes a mesa Investimento Social para a Equidade Racial que falou sobre a centralidade do combate ao racismo e a produção de novas respostas para esse enfrentamento. E para quem quiser se aprofundar mais no tema, pode acessar também o guia O que o Investimento Social pode fazer pela Equidade Racial que foi produzido pelo GIF em parceria com várias organizações. Eu queria muito também ouvir a Neca falando sobre isso e sobre racismo estrutural. Até porque o tema da equidade está muito presente na Fundação Tite Setúbal e também na história dela. Bom, eu acho que dos ganhos que a gente teve esse ano que eu vejo muitos ganhos com todos os desafios um deles foi a sociedade brasileira se enfrentar com uma sociedade racista. O grande avanço que eu vejo talvez no mundo também mas na nossa sociedade foi essa mudança da chave também. eu acho que houve uma mudança de chave e eu sou bastante otimista sem querer romantizar e obviamente eu falo de um lugar de branca mulher branca da elite mas o George Floyd foi um gatilho para toda a história do movimento negro pautar a questão do racismo e isso entrou muito forte na sociedade brasileira eu acho pela primeira vez então a gente passou de uma sociedade que se considerava não racista para uma sociedade que enfrenta e se reconhece racista e no racismo estrutural e acho que isso eu vejo na fala de empresas empresários nas falas de organizações nas falas de lideranças brancas de vários setores que tiveram que enfrentar e realmente falar não, nós somos um país racista e se rever na sua história pessoal na sua história organizacional e na história do Brasil as empresas nós temos um grande exemplo da Magalu mas tem outras também que fizeram a mesma atitude da iniciativa da Magalu isso pressionou as fundações todas isso pressionou as escolas as escolas de educação básica as universidades já entraram nessa discussão há algum tempo antes pelas cotas isso pressionou eu olho assim para todos os lados da sociedade e é muito muito importante e essa inclusão exige uma mudança de posição de postura exige essa mudança não é venham a mim do meu jeito não estamos abertos e vamos mudar juntos juntos com vocês agora enquanto a gente quiser olhar como espelho que o nosso ideal de desenvolvimento é a Europa ou Estados Unidos acho que a gente vai ficar aqui patinando então o meu o meu otimismo o meu avanço não é que eu acho que isso vai acontecer amanhã mas é que a gente abriu pela primeira vez na história do Brasil essa possibilidade que eu estou falando A gente ouviu agora a Neca falando sobre racismo estrutural e para dialogar com ela a gente convidou também a psicóloga e ativista Cida Bento para comentar sobre o tratamento da diversidade dentro da filantropia e o que falta para a gente avançar neste momento delicado da sociedade brasileira em que cresce a violência a níveis alarmantes principalmente contra grupos já vulnerabilizados como de mulheres negras de indígenas quilombolas juventude negra é fundamental que o investimento social privado amplie a sua ação nós já temos programas de equidade e diversidade em algumas instituições do investimento social privado mas isso precisa ser ampliado e precisa ser feito do jeito que as organizações fazem quando elas decidem que vão cumprir determinado objetivo com plano de ação com metas com cobrança de resultados com uma decisão política com orçamento de modo que seja possível monitorar e isso pode ser feito coletivamente e individualmente pelas diferentes organizações a hora é agora se de verdade queremos uma sociedade mais equilibrada menos desigual que permita o desenvolvimento do nosso país então para terminar a NECA fez para a gente um exercício de futurologia o que ela espera para o futuro do setor nos próximos 25 anos é um exercício de futurologia então vamos colocar as nossas utopias os nossos sonhos e pensar em quanto campo não uma fundação um instituto uma empresa mas que a gente realmente daqui a 25 anos possa olhar para trás contar essa história e falar puxa como a gente avançou como a gente está conseguindo integrar as questões da equidade racial as questões indígenas as questões das desigualdades nos nossos projetos nas nossas iniciativas e dentro das nossas instituições com os nossos colaboradores certamente seremos um país melhor e com uma sociedade civil que também teve no setor da filantropia um importante parceiro para fortalecer a democracia no Brasil quero muito agradecer a NECA primeira vez que estou conversando com ela nesse formato então super obrigada sempre um prazer muito bom Kika está aqui falando especialmente em nome do GIF muito obrigada a você e a todos que vão estar nos ouvindo e a gente termina por aqui esse primeiro episódio da série Fronteiras Coletivas a nova temporada do podcast GIF que é parte da programação do 11º Congresso GIF ufa acho que a gente conseguiu usar nosso pouquinho tempo para dar um bom resumo sobre o panorama da filantropia e do investimento social no Brasil todas as referências que citamos estão incluídas com os respectivos links na descrição do episódio lembrando que o podcast é semanal e semana que vem tem mais a série Fronteiras Coletivas tem apoio da Louds Foundation e é uma produção da Rádio Novelo a coordenação é do Renan Suquevicius a produção é da Ana Cláudia Andreotti com o apoio da Thais Rodrigues e a edição é da Evelyn Argenta a pesquisa e o roteiro deste podcast são da Luísa Miguez a música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são de João Jabassi a coordenação digital por parte da Novelo é da Juliana Jäger e pelo GIF da Giovanna Bianchi até a próxima e a próxima Obrigado.